Oi, eu vim apresentar pra vocês o meu coleiro Zeus. Ela canta muito, viu? Gente, e como é que ele não canta desse jeito, né? Se eu comprei essa passeadeira na gaiola do meu amigo Pedro, essa capinha top que eu comprei lá com a minha gaiolinha. Olha, como ela é linda, eu vou mostrar por dentro. Tem um giro que ferra atrás. Por dentro ela é assim. E tá aí. E olha como essa capinha é top, top, top na minha passeadeira. Ele tá cantando aqui dentro. Canta, menino. Canta demais, viu gente? Canta demais, viu gente? Canta demais, né? Canta demais. Canta demais. Canta Zeus, canta, canta pra galera, pra eles verem cantando Canta menino, cadê o menininho cantador? Canta Zeus Parabéns Gente, foi isso que eu fiz Foi o manejo meu Vocês faz, faz, dá outras ideias pra mim Que eu vou ler todos os comentários Gente, aqui na minha cidade não tem torneio pra eles Mas eu faço assim o meu manejo e tá tudo ok pra mim E se vocês quiserem me ajudar a fazer outros manejos Que você faz com seu passarinho Pode me ensinar que eu tô aqui, ó, pra tudo Beleza? E é isso, gente Ele tá cantando demais E mais, mais Zeus tá um menino muito danado hoje Muito esperto, olha Que maravilha, hein, gente? Gente, tô aqui passando com o meu coleiro deus E ele tá bem cantador, tá bem fogoso Eu tô achando ele muito fogoso Olha Sim, gente, e da 5 e meia até 6 e meia Eu dou uma passeadinha com o meu coleiro deus Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo mostrando o meu manejo com o meu passarinho E é isso Um beijão no coração de vocês Deixem o like, se inscrevam no canal E tchauíssimo no canal E tchau, tchau e tchau Tchau, tchau